Caralho, o cara pegou o peixe com a mão, mano. Olha aqui, velho. Tem um cirizão vermelho aqui. Olha só que pofucho. Esqueci que eu tava gravando aqui, me empolguei com medo. Fala comigo, Boris. Seja bem-vindo para mais vídeos. Rapaziada de hoje, seu boi selvagem. Estamos com o batalho selvagem. Danielzeira selvagem aí, filhão do Tonhão. Quanto tempo que a gente não se vê aí. O Tonhão a gente vai se encontrar lá em Porto Belo, mas por quê? Um dia especial hoje, hoje em dia, não é? Atrás... Lanchinha atrás, vamos levar ela lá para Porto Belo hoje. Que é um local paradisíaco. Torcer pra dar um dia bom, né? Como vocês sabem, Boris. Já chegamos aqui na pontezinha que liga Porto Belo. É a mesma ponte que dá em Bombinhas. Todas as praias da Trataria, pra quem não manja. Como vocês sabem, a gente tá considerando vender a lanchinha, né? Por causa do tamanho dela. Em BC a gente já explorou tudo também. Na verdade, lá em BC a gente nem sabe se vai ficar de lanchinha. Porque tipo assim, não tem muito survival pra gente fazer. A gente foi no cruzeiro no último dia. E a gente tá pensando o que fazer, né? Porque senão pra nós ficamos aí com o dinheiro parado. Os caras não vão pescar, os caras não usam. Vou pôr em Porto Belo por enquanto pra gente fazer... Pra fazer trips em Porto Belo. Hoje vocês vão ver com a gente se vai dar alguma coisa, ter visibilidade. E dando, a gente vai deixar a lanchinha aí pro João Paulo melhor. Nossa, furou o para-choque, velho. Furou o para-choque, olha isso. Não, furou real. Tá, poxa, do outro lado. Nossa, nem imaginei que pudesse conseguir isso. Chegamos na marina, boys. Provavelmente é aqui. Na verdade, é tipo uma garagem, né? É uma marina porque é do ladinho do mar, olha só. Ele tem uma lanchinha pequenininha do lado, bonitona também. Bem simples, boys. Mas atende o serviço, olha só, do lado do rio, né? No final das contas, o importante é estar na água. É, rapaz, olha aí. Quatro na lanchinha. Quatro é pesado, boys. Não faço isso em casa. Mas tá tudo certo. Aqui o marzinho é mais tranquilo. Olha que tapete. Vambora, rapazes. É, guris. Sentar aqui na frente é muito bom. É, rapazes. E aí, Tonhão. Saudades da galera? Aê, galera. Vamo aí novamente. Aê, senhor, bravo. Vai no vídeo, 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 vídeo. O lendário pra quem... Ah, a galera viu aquele vídeo. Deu muito vivo. Tonhão, o lendário pescador dos mares. E aí? Aí é o Júnior. Tonhão Júnior. Galera, a minha meta, a gente vai dar uma curricada. Mas a minha meta, obviamente, é ir no aeroporto, né? Que eu tô viciado. Mas nós vamos curricar que o marco tá parado. Depois a gente para por ali. Quem sabe atrás da ilha. Vamo, a gente vai em quatro. A gente vai de boinha, né? Ô, galera. Perguntei pro Tonhão qual que é o esquema aqui do currículo de velocidade. E por que que é bom lançar assim, ó. Então, aí aqui é o seguinte, ó. Depois da espuma ali, ó. Aí é isso que tem que ficar pra trás da espuma ali, ó. Aí depois controlar a velocidade, entendeu? Velocidade sempre assim de cinco nós. Talvez um pouquinho menos. Dependente do peixe, né? Vamo agora, talvez, pegar uma espada ou uma sororoca. Vamo ver aí. Tonhão tava falando pra nós que essa espuminha, o peixe acha que é alguma manjubinha ou alimento. E aí o peixe acaba vindo atrás. Pode ver quando a gente vai pra alto mar também. Vai nessa velocidade. Lança ali e xablau. Vamo ver se bate no currículo. É cedo, né, boys? Os peixes cedo eles batem. Ó, o cara pescou. Levou o peixinho já? Tem uma espada ali. Ah, um mini espada. Olha aí o peixe em pin, cara. Olha aí o peixe em pin aí, ó. Olha o tipo de peixe. É, gostou desse peixe. Caramba, velho. Saiu lá do fundo esse peixe. Primeiro peixinho. Jacarô aí, ó. Peixe em pin. Dá pra comer isso aqui, Tonhão? É bom? Não sei, dá pra comer. Só comer. Olha só que peixe diferente, cara. Aqui é porque tá no lado. Tem uma cabeça achatada. Essa aqui é muito boa, tá? Olha isso. Na beirada das pedras. Parece uma cabeça de sapo, velho. Como é que é o nome desse peixe aqui? É, nós chamamos de peixe em pin, o pescador. Mas ele tem um nome científico, né? Peixe aipim. É. E é criador de peixe, rapaz. Aí, ó. Vamos ver se os peixes saltam na nossa linha. Galera, acredito que quiser. Estourou as duas linhas, velho. Devia ser espada. A espada dela é braba, né? Tem um bocão. Bateu, bateu a espada em cima. Duas, velho. Essa linha aqui é forte, velho. Só que ela tava meio velha, eu acho. Deve ter estourado alguma fragilidade. Que faz tempo que tá essa... Essa linha aqui é forte, velho. É muito tempo que tá essa linha. E essa aqui estourou também. Que era um nylon, né? Tipo, não sei o que que é essa linha aqui, velho. Galera, vamos tentar passar de novo aqui, velho. Vai aqui, né? Torcer, cara. Tohão vai trocar de linha. Vou botar uma nova. Peixe bate duas vezes no mesmo lugar, Tohão, ou não? É onde tem um monte, cara. Pô, bateu duas vezes na mesma linha. Com certeza vai dar boa, Tohão. Demos duas voltas ali, pois... Nada, velho. Perdemos. Estourou as... Cara, estourar as duas linhas. É o destino. Foi o estouro pro que vai vir depois. Eu queria declarar aí, Tohão, na nossa perda aí. Ah, baciando, baciando. A culpa da linha, do pescador... É um verdadeiro mal cego. Pior que aquela linha verde, fortíssima. Mas já estava velho. Estava assolvado? É, estava assolvado. Uma hora ia... Vamos seguir rumo adiante agora, boys. Caraca, guys. Achamos um Defender, né? Defender aqui, boiando. Olha aqui. Caraca. Oh, já sei o que que é isso aí. Ah, tá preso? É, guys. No fim, é uma rede. Deixamos ali. Que a gente não sabe o que que é, né? E quem é. Então, tchau, rede. É, amigos. Arpão. Hora de arpão e ir para a água. Vamos para a água. Tá preparado, Luca? Pra ver eu saltar? Pular igual uma múmia. Vai. Nossa. Beleza. Virou o barco. A canoa virou. Adeus, amigo. Caralho. O cara pegou o peixe com a mão, mano. Não pode ser, ó. Tonhão é raiz, guys. Levanta ele aí, Tonhão. Toma. Tamanhão do peixe. Caralho. Pessoal, viu o cara lutando com o peixe ali, ó? Eu acho que não foi com a mão, não. O cara deu uma mordida no peixe. Olha lá. Tamanho do peixe, velho. Boiada. Como a última coisa que esperavam usar o Tonho é pegar um peixe gigante com as próprias mãos, sem absolutamente nada. Ele não estava com uma câmera, nem o Lucas estava perto para gravar com precisão. Mas o fato foi que o Tonho saltou na água, pegou o peixe e começou a bater nele nas pedras ali, se rebatendo e socando o peixe, cara. Literalmente ele socou o peixe na mão e já começou a garantir no nosso almoço o rolê porque um peixe desse dá para os quatro almoçarem tranquilamente. Tem coisas que são histórias de pescador que nem vendo tu acredita e foi exatamente o caso. Tonho nasceu no mar aí, mais de 50 anos de experiência, então não espere fazer isso nunca. Eu nem sabia que era possível, para falar bem a verdade, mas depois do que eu vi hoje, tudo é possível nessa vida. O cara vinha em cima da pedra e... sei lá o que ele fez, mano. Gigante peixe. Olha aqui, velho. Caralho. Mano, que animal, velho. Como é essa, Tonho? Como é que tu fez isso? Ah, o cara pegou o peixe com a mão, velho. Vou embora daqui. É um miserável. O miserável é um genio. Não é uma pedrinha branca. Não é uma pedrinha branca? Uma pedrinha branca. Aham. Olha lá para debaixo. Caramba Ele está ali mesmo. Meu Deus que te achar. Que bonito. Bem massa. Está bem fecho. tem um cirizão vermelho aqui, trabalho pra turma, eu não tenho a coragem de botar a mão, o bração assim, devo tentar filmar peguei um pequenininho, olha só que pofucho, achei sombrinha, ah, vida boa, tô indo lá pescando o boizão tá pra lá, lancha ancorada, tem uma galera mergulhando, ah, tem gente pra caramba mergulhando lá, as gurises eu quero ver o céu do chão, meu irmão, hein, float, flip, float, flip, back, flip, size, flip, foi perfeito não, eu fugi da onda, só tinha tomado, esse aqui, ó, esse peixe não, velho, eu não tô acreditando ainda nesse peixe aí, eu não consegui acreditar ainda que o Tonho pegou esse peixe no braço isso aí eu achei story pescador, velho, só acredito vendo, eu vendo sem acreditar o cara brigando com o peixe, velho, não tem outro, eu fiquei de cara rapaz, agora que estamos no peixe, o Tonho pegou, nós vamos explorar o estacionamento aqui e limpar o peixe, fazer o peixe, o super peixe do Tonho tá morrendo é só se o mar então olha onde eu vou ia destruir a lancha não pode me juntar lancha levando o peixinho, o Tonho já tá com o peixão lá nossa, o ponte ali, ó, rapaziada caraca, aqui sim, hein limpar o peixe? tá aprendendo a limpar peixe, Tonho você vai ter que me ensinar a gente se emocionou tanto com o peixe do Tonho que eu nem pedi qual peixe que é vou lutar com o Tonho que geralmente ninguém faz merda nenhuma, né aí se o cara não faz não acontece nada com todo respeito ao lucro aí rapaz, Tonho começou no serviço da limpeza infelizmente até agora tu sem acreditar só acreditar que ele pegou no braço esse peixe não tem explicação e não foi nem tipo ele se enfiou no buraco, ele pulou em cima do peixe e começou a brigar, segundo o relato assim que surge o pescador aconteceu, mas ninguém sabe como tá retardado lá dança agora esse é o nosso astro, Tonho essa grelha aí já tava aí fabricou a grelha com pedra e minério eu falei pro Tonho, eu como pão todo dia pão e ovo quando eu venho pra cá, só quero comer peixe eu tô aí, eu quis ir na padaria o Tonho é mais raiz de todos, não tem nem como reclamar olha só, velho, que peixaço, hein que maravilha não, eu botei ali, quem sabe olha isso aqui, guys nossa, mano isso aqui é a ova eu, particularmente, nunca comi ova de nenhum peixe a galera curte, mas eu nunca comi a gente abriu o peixe, acho que pra passar mais rápido jogou um limãozinho e boa limão rosa, né Tonho? é, isso é um limão comum, né? limãozinho, nossa só esperar e degustar é fundo de alto ó, bicho pirueta, caramba não repito isso em casa, esses mortais assim são perigosos o Tonho, como é o nome do peixe grandinho? é o panete de pijareba, mas não é esse é outro nome, esqueci agora esse aqui é o peixe em pin, né? que é igual a em pin mesmo é bom, hein? esse aqui é muito bom olha o peixinho, guys nossa, esse limãozinho aqui esse limãozinho aqui, peixe da boa olha lá como é que a escama por baixo deixa o peixe com a escama e tudo, ó ele fica fervendo ali, ó vai soltando tudo, ó aí olha aqui, a espinha soltando aí ó ó caralho, seria aranha, velho seria aranha? tu viu ali, que eu voltei a mão? não, não se for não, mano ele foi sem fio, não achei que eu mesmo ia quebrar, hein? é, assim ó, a orelha do mar é, a gixanta siriana, hein? esses listrados, eles não... não é de comer esses listrados, né? é o que mais tem, esses peixes listrados esses peixes listrados não tem carne, quase é o que mais tem, né, Safa? mas o cinzinho até que tem um pouco mais, né? aqui lá ele cresce muito, hein? ó após horas de mergulho o que mais me surpreendeu foi o fato de não terem peixes de tamanho razoável e a água não estar com uma visibilidade tão boa então a façanha do tom de pegar aquele peixe se tornou ainda mais incrível tu tá aí em cima, Lucas? consegue pegar o arpão aqui? caralho, tem muito oriço aqui é, buxa, passa a pegar pro... olha só, velho, que coisa linda dourado e o meu salgado? cadê, amigão? ih, foi de rápido caralho, os caras comeram meus salgados peixe aipim tá bom, amigão? hum, gostinho de aipim mesmo, hein? pô, o peixe tu é? caprichado esqueci que eu tava gravando aqui, me empolguei comendo olha isso, olha o tamanho do filé galera, a gente tinha comprado quatro lá na padaria comeu meio, comeu um, um e eu cheguei e não tinha nenhum depois de alguém comeu dois não é possível, eu teria que comer dois e meio alguém e todo mundo falou, não, não comi os guris subiram o Tonhão e o Avatar subiram uma hora e voltaram e tinha esse cocô aqui, ó só que a gente tem a capivara veio, comeu nossa comida e cagou ainda no nosso restaurante na nossa cara eu acho que realmente ela comeu a nossa não aguento mais comer peixe, velho peixe do Tonhão aqui sustentou demais quero ver quem vai se molhar agora rapazes sobreviveram rapaziada rolêsou completo é isso boys, tiramos a lanchinha da água agora é tomar a decisão é se deixar nessa marina aqui ou deixar na garagem o preço é pouco é mais sobre isso se a gente vai fazer os rolês mais da hora, né que é provável ou por lá espero ter curtido, rapazes um beijo pra vocês lembre de lá no site acho que tem as últimas 5 camisetas se tiver alguma do teu tamanho eu sei que tem M acho que tem uma G e uma ou duas P dá uma olhadinha lá drop you nunca mais volta é nóis